O recado do telespectador DDD3399111443 Deixa eu cumprimentar aqui o sargento Washington Ontem eu falei que ele é da reserva, né? Foi reconvocado É, o homem reformou, tá trabalhando de novo Alô, Washington, tamo junto É, e o sogro do Robinho Aliás, o pai do Robinho Escutou eu falando que o Robinho tá me devendo uma pizza E foi lá falar, filho, não te ensinei isso Paga pizza pro homem, viu? Aí, Robinho, vai vendo aí, ó O recado chega ali, vamos ver o que que tá acontecendo Boa tarde, Nico, tudo bem? Tô jóia, tô jóia Nico, oiê Quando é hora do seu programa, todos nós temos que ficar em silêncio Senão minha mãe quebra o pau Começou o balão geral Bom dia, Leste e Nordeste Ô mãe, ontem Aí, ó Mas claro, a TV Leste nos abençoou com um apresentador sincero, engraçado E que nos faz muito feliz Obrigado pela parte que nos toca Devo isso pra dona Irassema Que tá lá no Carapina E meu papai, seu José Que já foi embora em 94, né? É, isso aí Essa equipe da TV Leste anota mil Ela escolheu uma bênção de Davi pra nós Mande um abraço pra ela no bairro São Paulo aí, ó Dona Neném Nico, hoje tem dancinha Isso é você que tá dizendo que hoje tem dancinha, né? Você vai passando na frente O Gabigol hoje tá demais Colocou até trilha de cavalo aí Eu não sei quem vai arrumar, né? Ele pra colocar cocotó aí não custa nada Oi, Nico, sou Gustavo do Vila Bretas Eu e minha família estamos ligadinhos no BG Você é o melhor apresentador do Brasil Nico, hoje tem dancinha Oh, não sei I have dance Manda um abraço pro Andy lá em Easton, Pensilvânia Andy, tamo junto Você tá me assistindo lá Você é sensacional Nico, manda um abraço para a Alessandra Garcia e Miguel Braço Miguel tava pouco falando comigo aqui, ó Contando o assalto lá em Manhumirim, né? Miguel tá colado com nós Alessandra também Alessandra já apareceu aqui hoje Já? Já Boa tarde, Nico Manda um abraço pra Dona Hilda e pra mim, a Arlete Nós estamos ligadonas em vocês Hoje quero ver você dançar, hein? Misericórdia Hoje talvez eu não danço, não Porque...